O que é ser uma pessoa resiliente? Vamos descobrir com o Robson Ramush. Que delícia te receber logo em janeiro. Que prazer voltar aqui, muito obrigado. Foi tão inspiradora a nossa conversa. Muito boa mesmo, né? Tive muitos elogios, foi muito bom. Nós também. A gente recebeu muitos e-mails, foi uma delícia. É um prazer estar de novo aqui e feliz ano novo. Feliz 2020, que seja um ano de muita resiliência. O que é ser resiliente? Resiliente. Resiliência é um termo da física, que é deformar o material e ele voltar ao estado natural sem se romper. E a gente transformou isso pra psicologia, que é eu sofrer adversidades, sofrer problemas e não me abalar com isso e seguir minha vida, dar um passo além. Continuar a vida sem ficar paralisado, vamos dizer assim. Porque problema de sabores, contratempos... Todo mundo tem, quem não tem. Então, ser resiliente é você poder aprender com o problema. Eu costumo muito brincar que é Deus, o universo. Da outra vez eu falei um pouquinho de Deus e muitas pessoas falaram que não acreditavam em Deus. Então, não precisa ser só Deus. Mas o universo, a energia, te manda uma pessoa, te manda um problema. O que é que você vai aprender com esse problema? O que é que esse problema tem pra te mostrar pra você poder caminhar e evoluir? E resiliência é muito isso. Você poder observar o problema, ver o que é aquilo que sentimento que te muda, é o que é que você tem que fazer, quais são os seus próximos passos e seguir seu caminho. O que acontece muito com as pessoas é, elas têm um problema e elas se apegam ao problema. Elas se paralisam no problema. E elas ficam reclamando e sofrendo no problema. Reclamar, o que é que é? Re, de repetir, refazer, clamar. É como se você estivesse chamando de novo o problema. Olha que interessante. Então, a gente tem uma atitude positiva, ver o que pode ser feito e seguir o caminho. O que é que eu posso fazer pra tirar esse problema da minha vida? Pela maneira como você falou, eu fiquei com a ideia de que quando vem um problema, entre aspas, não é um problema, é um presente. É um presente. Eu chamo de presente. Jura? Juro. É um presente que Deus, o universo, trouxe a gente pra gente subir a escala de evolução, se tornar um ser melhor e poder contribuir na vida das pessoas. Quando eu resolvo um problema e tenho uma solução e eu ensino pras pessoas, eu tô replicando o bem, replicando uma solução. Então, muitas pessoas que vão no meu consultório e fazem trabalhos e trazem essa solução de algo que elas estão vivendo, eu replico isso para os meus outros pacientes, replico isso lá no Resiliência Humana, que é o nosso Instagram, que a gente bateu 6 milhões esse final de ano. Então, quando você consegue dar esse passo além, você evolui e pode replicar isso aí pra outras pessoas e pra sua família, amigos, pessoas de confiança. Quer dizer, o seu entorno fica melhor. Com certeza. O Ramush, no dia a dia, assim, dicas. Como que eu posso aprender, pelo menos, a ser uma pessoa mais resiliente? Porque depende de mim. Com certeza. A gente tem que trazer sempre o problema pra gente. E essa pode ser uma primeira questão. A gente se responsabilizar pelo que é nosso. Como assim? Uai, eu tenho um problema. Vamos falar, um relacionamento. Por que eu tô tendo essa discussão? O que eu tô fazendo de errado no meu relacionamento por minha culpa? E se autorresponsabilizar por isso. Então, assim, eu tô tendo dificuldade, então não é porque ele... Parar de culpar os outros. Justamente isso. Traz pra mim. Pra mim. O que eu posso fazer pra melhorar essa situação? A segunda coisa que a gente pode ver é sempre ser positivo. Todo mundo já teve problema na vida. Todo mundo já superou problemas. Quantas pessoas passaram por um problema e falavam, o que vai acontecer da minha vida amanhã? Eu vou morrer. Eu não vou conseguir pagar aquele boleto. Eu não tenho... E no dia seguinte, aquilo tudo que foi criado se solucionou de uma maneira simples e autêntica. Eu tava brincando ali fora e comentando que uma vez minha esposa chegou com uma conta de cartão de crédito muito alta. E eu falei, por que que isso aconteceu isso? Se eu ficasse brigando com ela, provavelmente eu não ia conseguir pagar essa conta. Porque ia ser muito mais difícil eu com um sentimento ruim. Não, eu fui positivo e ela chegou pra mim e falou, vamos trabalhar mais, vamos ganhar dinheiro. Ela me incentivou e trouxe um positivismo. A gente trabalhou mais, vendeu mais, atendemos mais pessoas e pagaram a conta. Mas a gente, acabei de conversar com a Bete, o Marcos, um casal, ela foi pra UTI, assim, que o médico falou, reza, porque é o que te sobra. É isso daí. Tá aqui, feliz, aprendeu. A gente continua a nossa conversa, peço um minuto da sua paciência. Uma mente positiva, né? Esse já é um bom começo a partir de agora, já nesse minuto. Conversando com o Romuxi, como ser uma pessoa mais resiliente. Então, bons pensamentos, trazer o problema pra mim. Justamente. Entender que o problema é um presente. É isso aí, evoluir, flexibilidade. Hum, aí é difícil, hein? Você acha que é difícil? Quando a gente tem um caminho, a gente quer alcançar, eu queria chegar aqui na Gazeta. E tava um trânsito muito grande aqui em São Paulo, a gente sabe que é São Paulo. A gente começou a ficar preocupado, eu batendo com o papo com o taxista, ele vira e fala, a gente pode ir pela faixa de ônibus. Eu posso fazer um outro caminho que não seja o do aplicativo e fazemos pela faixa de ônibus que é mais rápido. Flexibilidade pra poder mudar o caminho. Muitas pessoas seguem o mesmo caminho a vida inteira. Então, flexibilidade pra você poder saber que você tem que alcançar um objetivo, mas não vai ser uma linha reta. Não tem um único caminho. Não existe nenhum único caminho, existem vários. Só que às vezes a gente tá tão fechado naquele caminho, naquela comportamento repetitivo, que a gente para de querer buscar outros caminhos. Então, flexibilidade é a evolução, a resiliência é a evolução da flexibilidade. Perfeito. O objetivo não precisa mudar, mas como eu vou fazer o meu caminho pra chegar lá, é uma escolha. É uma escolha. Tem mais uma que a gente precisa achar meios pra gente se desabafar. Pra gente não ficar naquele... Como se for dar um reset. Então, se é escrever, se é meditar, se é fazer um esporte, se é cuidar do corpo, se é... Cuidar das plantas. Das plantas. Minha mãe falava, quando a gente tava muito estressada, ela falava, vai varrer a casa, vai lavar a louça. O nosso cérebro entende que aquilo mudou e automaticamente a gente tem novos pensamentos. Então, um pouco da gente mudar e sair um pouco do que a gente tá fazendo. Então, dar esse reset que você falou, vale tudo. Vale tudo. Lavar uma louça, vale. Vale, com certeza. Pôr uma música, fazer o livro, que é o nosso livro novo, descrever... Olha esse... Onde eu acho... Pode... Ah, tá bom. Onde eu acho o livro? www.resilienciahumana.com.br É um livro que a gente lançou no intuito de ajudar através de ferramentas simples, exercícios diários. Eu nunca achei que eu ia virar um autor, mas de um livro best-seller, a gente tá batendo 50 mil cópias vendidas em 4 meses e a gente criou um Instagram e a gente tá recebendo tantas informações... Vou abrir aqui. Olha isso. Aleatoriamente. Então, assim, são pílulas. Pílulas diárias, mas você vai tirar 5 minutos pra você poder fazer você com você mesmo. Então, todo dia a gente reza... Um por dia. Um por dia. Um exercício pra você tirar 5 minutos você com você mesmo. Então, isso ajuda... É uma forma de você se tornar mais resiliente, porque você vai tirar um minuto pra se conhecer, pra pôr pra fora aquilo que você tá sentindo. Que dia é hoje? Hoje é dia 23. Lê pra gente, fazendo o favor. A mensagem de hoje. Reflita. Existe algo que você parou de fazer em sua vida de que sente falta e que sabe que pode recomeçar? Recomece hoje. Por exemplo, cuidar de planta. Eu voltei a cuidar das plantas quando eu percebi que me fazia falta. Hoje a minha casa é em função das plantas. Justamente. E o livro, você não precisa começar exatamente seguindo o dia. Qualquer dia, você vai começar ele no dia primeiro, você vai lá, põe a data que é... E vai indo. Qualquer momento. Resilienciumana.com.br é o endereço pra você ter o livro e muito mais. Tem um outro site que é umcompromissopordia.com.br. Esse é maravilhoso. Umcompromissopordia.com.br. O Instagram é igualzinho. Umcompromissopordia. E tem o Instagram que é resiliência underline humana. As imagens são lindas. São lindas. É tudo lindo, caprichado. As frases maravilhosas. A gente faz com muito carinho. A gente tem uma equipe muito grande. E a gente faz com amor. Como tudo tem que ser feito com amor. E pra você ser resiliente, você também tem que ter um amor pelo que você faz. Amor pelo problema. Não querer fugir dele. Resolver. Então, uma pessoa resiliente tem que voltar a essa essência do amor, que eu acho que é mais importante. Amor pela vida, né, Ramon? Por tudo. Fazer mais música e menos barulho. É isso aí. Você gosta. Um prazer, viu? Meu querido, todo meu. Muito obrigada. E quando quiser, a gente volta aí pra falar do que precisar. Um beijo pras meninas, viu? Um beijo. Vai com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada. Gratidão. Toda minha.